O DJ é o criminoso que vai mudar em meia chota Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta O DJ é o criminoso que vai mudar em meia chota Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta De quatro, de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de peruca E a noite inteira eu peço suar de peruca E a noite inteira eu peço suar de peruca E a noite inteira eu peço suave em piroca Ali são o CBS, PPP Potência Canal DJ Roger Riniz, imitando as melhores Eu vou jogar nas querequinhas, por cima da tua vida Vai passar a passar em mim, eu tô pegando minha vida DJ Roger Riniz, cada vez chuta devagar Cuidado novinho pra não me machucar Só cantar com vontade porque eu sei que tu é sagaz E a noite toda eu tô pedindo mais Banda na minha chanta devagar Cuidado novinho pra não me machucar Só cantar com vontade porque eu sei que tu é sagaz E a noite toda eu tô pedindo mais 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 Equipe New Reggae Music A top do reggae E a noite toda eu tô pedindo mais E a noite toda eu tô pedindo mais DJ Roger Remix Remixando as melhores Equipe New Reggae Music A equipe mais atualizada do Reggae Remix Você consegue saber como um plano ideal Fazer um erro, mais uns errar Eles são cedidos, e-e-e-r-e-e-r-e-r-e Pois são cedidos, e-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r-e-r Mas me lembro de tudo Você não precisa de tudo Você não precisa de tudo Você não precisa de tudo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL